E por falar em prevenção por causa de tempestades, o Inmete alerta para uma grande quantidade de chuva que deve atingir uma parte do estado, incluindo cidades da região leste. O Miguel Brás, ao vivo, novamente conversa com a gente, Miguel. Exatamente, Saulo. Dentre essas cidades estão o governador Valadares, a Sucena, Guaianes, Caratinga, entre outras aqui na região leste. E de acordo com a Defesa Civil, a orientação é que caso haja alagamento, as pessoas evitem acessar esses locais, também atravessar vias inundadas e, claro, se abrigar ou estacionar embaixo de árvores. O alerta considerado como laranja começou às 10h30 desta quinta-feira e vai até às 11h da manhã de sexta-feira. Outras orientações da Defesa Civil Estadual é que os pais ou responsáveis que tenham crianças não deixem brincar em enxurradas ou próximo a córregos. E caso também se perceber alguma rachadura no imóvel, que acione a Defesa Civil pelo telefone 190 e, se o problema for na rede elétrica, acionar a CEMIG pelo número 116. Saulo Bernardo. Obrigado, Miguel. Boa noite para você. Um bom descanso.